Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Fernandinho Tauna mais uma vez nesta tarde de quarta-feira, agora 16 horas e 10 minutos, estamos aqui em frente, pastel de Belém, já comemos, já saboreamos, então foi 9 euros, 6 pastéis pessoal, para comer aqui fora, então nós não comemos lá dentro não, então foi apenas 9 euros, 6 pastéis, muito top, muito gostoso, o pastel original, e agora estamos aqui na rua Belém, para caminharmos um pouquinho, aí está o McDonald's, não, e aqui esta loja que é muito famosa, quem gosta muito desta loja aqui é a minha sobrinha, aí ó, ela diz que é a loja da VAC, muito show, olha que maneiro, Alepop, Alepop, não sei se a pronúncia é essa não, a loja é muito legal, então vamos caminhando aqui em Belém, nesta tarde de quarta-feira, aqui ó, a gente passeando aqui, caminhando, curtindo tudo aqui ó, e vocês já deixando o like aí ó, então vamos passear, porque tem muita coisa legal para a gente curtir aqui, não, você que estava esperando aí ó, os vídeos aí, Fernando, cadê você nas ruas andando, então chegou a hora de nós andarmos aqui ó, e aí ó, e aí ó, essa vitrine top ó, estamos em Belém, boa tarde, é as nossas férias aqui em Portugal, e você ó, curtindo junto com a gente aí ó, aí de novo ó, essa loja aqui é bem grande ó, tem vários lugares aqui em Portugal ó, olha que top, aqui ó, aqui é a rua Belém, ó, muita construção antiga ó, Olha que espetáculo ó, muito top, ó, estamos caminhando aqui em Belém ó, não é Belém de Jerusalém, mas é Belém de Portugal ó, E aqui na frente ó, tem algo muito legal, muito top ó, aqui pessoal ó, ATM ó, Há diversos bancos? Há bandeira de Portugal lá em cima, aí é a casa do Presidente, Mas é, aqui as caixas eletrônicas do Brasil, vários bancos, várias bandeiras, E aqui nós estamos em frente a Casa Rosa ó, E aí ali ó, Casa Rosa, não dá ó, E é aberta, É ué, ali é para você ir olhando lá em cima, Aqui é para tudo Casa Rosa do Presidente, É daqui para lá assim, Passa por fora né, Não, aqui é fora, Não, Matanhoa, Aí ó, O elétrico ó, Que eu falei ó, Que ele vem lá de Lisboa ó, É o 15 ó, É esse elétrico aí ó, Ó o outro ó, Olha que maneiro, Então esse aí ele vem lá de Lisboa até Belém, Muito top, Tem wi-fi nele ó, O ônibus, O autocarro comum, Ó o outro autocarro ó, Um gás natural, Aqui é a casa oficial do Presidente da República, Ó é chamada de Casa Rosa, Aham, Estados Unidos é Casa Branca né, Aqui é Casa Rosa ó, Uhum, E aqui ó, Uma caravela aí ó, Antônio José de Almeida e a Viagem Gloriosa ao Brasil ó, Olha que espetáculo ó, Aí a caravela ó, Que vai dar início às grandes navegações ó, Uhum, Então pessoal, Aqui é hoje oficialmente a casa do Presidente da República, Então todos os reis de antigamente e os atuais presidentes eles moram aqui pós o terremoto de 1755 que assolou lá o centro histórico de Lisboa né, Então os reis daquela época ficaram com medo né, De morrer é por causa de terremoto principalmente Dom José né, Que era rei na época do terremoto né e aí ele passou a morar pra cá e aqui nós estamos ó nesse jardim aqui ó, Espetacular gigantesco ó, E aí está ó, A Casa Rosa ó, Que hoje é a moradia oficial do Presidente de Portugal ó, Olha que topo, Então vamos rodar aqui agora ó, Vamos conhecer ó, Esse lugar aqui ó, Espetacular ó, Dá pra fazer piquenique você que tem criança bebê ó, Que lugar espetacular pessoal, Olha o tamanho e ali está ó, O Afonso de Albuquerque ó, Por isso o nome desse jardim é Afonso de Albuquerque ó, Aqui ó, E aí você tá vendo? E aí você descobriu com o acesso? Tá vendo? Aham! É lá passando direito? Aham! E aí você vai ver? Sabe como é que é que você faz? De frente? A final? Aham é? A final? E vamos conhecer esse espaço aqui que é simplesmente sensacional, pessoal. Olha que top. E aí, mais uma vez, o monumento de Afonso de Albuquerque. Nesse jardim simplesmente gigantesco. Ah, e você que ama tirar fotos, olha que lugar totalmente instagramável. Muito show. Morumento aí de Afonso de Albuquerque. Olha que lindo, pessoal. É padrão europeu, vamos dizer. Muito lindo. Um lugar sensacional, emocionante. E esse sol maravilhoso, 15 graus. Mas essa tarde espetacular. Vou até falar pouco, né? Pra você curtir mais o visual, né? Porque mais importante do que eu falar é você curtir esse visual aí. Espetacular. Aí minha mãe, ó. Tirando fotos já, ó. Ali o Osto. Minha sobrinha Carol, ó. Andando direto com a gente. Minha cunhada Marcele não está porque está trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, né? Não, não, vai lá. Tirar de pedra. Tá tirando pelas costas. Ali não, vai tudo de pedra. Tudo de pedra lá. Os caras com espada, tudo lá dentro. Aí está mais uma vez, ó. O monumento de Afonso de Albuquerque, ó. E ali na frente o rio Tejo, tá pessoal? Eu pensei que era Tejo, mas a pronúncia correta é Tejo. Olha que lugar sensacional. Boa tarde. É as nossas férias aqui em Portugal, ó. E você vendo de perto o monumento de Afonso de Albuquerque. E vamos continuar caminhando, ó. Olha que lindo. Minha mãe já está tirando ali umas 50 fotos já, ó. E nós estamos aqui mostrando para vocês, ó. Ali, ó. Olha eles ali, ó. Olha o ônibus rodoviário passando ali. O nosso canal é de viagem. Temos que falar dos ônibus, ó. Já que o nosso canal é viagem de ônibus, ó. Então vamos continuar rodando aqui, ó. Nesse lugar maravilhoso, ó. O Austin mandou eu ir andando, ó. Vai andando, Nando. Então vamos andando, ó. Olha que lindo, pessoal. Estamos em Belém. Boa tarde. Tudo de bom? Excelente. Quarta-feira. É o nosso terceiro dia aqui em Portugal. Aí mais uma escultura legal, ó. As árvores. Olha que lindo. Olha que paraíso, pessoal, ó. O bom daqui é isso, né? Porque você pode andar tranquilamente, né? É claro que não existe lugar 100% seguro, né? Mas a sensação, a percepção que você tem aqui em Portugal, né? Que você pode andar com o celular, você pode filmar, pode ter uma filmadora, uma fotografia, um celular, um cordão. Então isso é muito bom, né? Lembrando, né? Que Portugal, né? É considerado o sétimo país mais seguro do mundo, pessoal. Então para você ver a grandiosidade. Já chegou a ser o terceiro país mais seguro do mundo. Para você andar tranquilamente, né? Então hoje ele é o sétimo país mais seguro do mundo em termos de você se locomover. Então isso é muito bom, ó. Olha o banco aí, ó. Pediu para eu mostrar o banco para vocês, ó. Falou que isso aqui é muito antigo, ó. Olha que paraíso. Que espetáculo isso aqui, ó. Para quem tem criança, para quem tem doguinho, né? Esse cachorrinho pequeno, ó. Para passear, fazer um piquenique, ó. Aqui é o Jardim Presidencial, o Jardim Afonso de Albuquerque. Aqui um estacionamento, ó. Olha que top. Estamos em frente ao Museu da República, ó. Onde hoje é a moradia oficial do Presidente da República. Bom para alugar um patinete, né? Uma bike, né? E rodar tudo isso aqui, né? Porque nós estamos um pouquinho distante da Torre de Belém. Calma que nós vamos lá também, ó. Olha que espetáculo. Vamos passar ali no padrão do descobrimento. Olha o comboio passando ali, pessoal, ó. Olha lá. Gigantesco o comboio, ó. Ele vai lá para Cascais. Mas no sentido que nós vimos ali, ele vai para a Estação Cais do Sodré. Olha que tarde maravilhosa. E a gente andando aqui com calma. Mostrando tudo para vocês. Olha que jardim lindo, pessoal, ó. Minha mãe está registrando tudo ali na foto. Eu mostrando aqui para vocês e ela tirando foto. Eles estão para trás porque eles não querem ficar aparecendo direto no vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Então mandou. Vai na frente. As árvores estão com poucas folhas, né? Algumas por causa do frio. Mas o Osto comentou que na primavera fica tudo verde. E agora nós estamos. Alô, galera do Vasco da Gama. Você que é torcedor do Vasco da Gama. Agora nós estamos no Jardim Vasco da Gama, né? Ah, que gigantesco. E ela tem uma feira, ó. Tem ali um monumento indiano. Ah. Alô, galera aí do Vasco da Gama. Vascão, né? Então, ó. Lá é o Jardim Afonso de Albuquerque. E aqui do outro lado do estacionamento já muda o nome. É o Jardim Vasco da Gama, ó. Gigantesco também, ó. Olha como é bem cuidado, pessoal, ó. É um dos lugares também mais visitados de Portugal, pessoal. Belém. Até mesmo, né? Por causa do pastel de Belém. Da Torre de Belém. Do padrão do descobrimento. Do mosteiro dos Jerônimos, né? Da igreja Santa Maria de Belém, né? Então, por isso, esse local aqui, ele é muito visitado também, ó. E a gente mostrando aí pra vocês agora o Jardim Vasco da Gama, ó. Com certeza, o meu grande amigo e camarada aí, irmão, José Ricardo Gomes, né? Se ele tivesse aqui, ele ia botar uma bandeira do Flamengo aqui, né? Ia até revolucionar, né? Ia reivindicar pra mudar o nome, né? E queria que esse jardim aqui se chamasse Jardim do Flamengo, né? Mas o nome desse jardim é Vasco da Gama, ó. Olha que espetáculo. Muito top, ó. É muito grande isso aqui, ó. Então, ó, vale a pena você baixar o aplicativo e alugar um patinete ou uma bike, né? O patinete custa 10 centos por hora, tá? Já ia falar centavos, não. Mas nós estamos em Portugal. Então, aqui é euro. Então, 10 centos por hora, tá? Pra andar nos patinetes, ó. Olha que espetáculo, pessoal, ó. Muito top, ó. E você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Ali fica o Rio Tejo. E aqui uma parte bem legal, ó. Uma feirinha, né? Que tá tendo aqui, ó. E esse sol espetacular, ó. Olha que cramado lindo. Então, você que é instagramável, ó. Vindo em Portugal, precisa estar no seu roteiro Belém, ó. Olha que show. Muito lindo, muito top, ó. Tá sendo umas férias sensacional, ó. E você curtindo junto com a gente, ó. Ó, tendo uma feirinha aqui. Um presepio. Ó, os banquinhos, algumas lojinhas aqui, ó. Tapete vermelho, ó. Olha que maneiro, ó. Banquinhos ali pra sentar, ó. Lugares pra tirar foto. Olha que maneiro. Aí o tapetão, ó. Ó, estamos aqui desfilando no tapete, ó. É uma feirinha, ó. Teve mais cedo, deve estar terminando. Olha que flor linda, pessoal, ó. Muito show, ó. Olha que espetáculo, gente. Olha que lindo. Maneiro, ó. Ah, eu tô fascinado, tô encantado aqui, ó. Estamos na Europa. Estamos em Portugal. Aí está, ó. Vamos andar agora por aqui, ó. Olha que show. Oi. Muito top, ó. E aqui um pavilhão, ó. Olha que lindo, pessoal, ó. Olha que espetáculo. Muito show, ó. Pavilhão, sala, tá aí. Oi. Vamos subir, ó. Vamos conhecer aqui, ó. Esse pavilhão, ó. Aí o vermelho, ó. Tem que ter vermelho em Portugal. Olha que lindo, pessoal, ó. Muito top, ó. Ó. Ó, minha mãe tirando foto ali, ó. Muito bonito. Caraca, muito show. Tem, gente. Eu quero andar naqueles negócios. Tá andando. Aqui ainda é o Jardim Vasco da Gama, ó. Olha que espetáculo agora do outro lado, ó. Muito top, ó. Ó. Aí as árvores, ó. Olha que lindo, pessoal, ó. Que lugar sensacional, ó. Quando a gente vem pra um lugar desse, não dá nem vontade de ir embora, né? Um lugar top pra passar com a família, né? Pra curtir. Comer o pastel de Belém, né? Aquela canela, aquele açúcar delicioso, né? É pra ir reto ou fazer o quê? Muito grande isso aqui, ó. 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 Olha que plantas maneiras, pessoal, ó. Ó. Ó, umas compridas altas, ó. Qual o nome dessa planta? Coloque aí, ó. Se você sabe, ó. Ó. Olha que árvores lindas. Sabe o nome dessas plantas? Coloque aí no comentário, ó. Ó. Olha que top. Caraca, muito linda, ó. 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 E aqui nós ainda estamos no Jardim Vasco da Gama, ó. Muito lindo, pessoal. Olha que espetáculo. Muito top, ó. Ó. Esses jardins são muito bonitos. Lá o Rio Tejo. Ó. Ó um autocarro aí, ó. Lá no fundo, padrão do descobrimento. Aí um autocarro, ó. Um amarelinho, ó. Olha que árvores lindas. Olha, eu estou encantado, ó. Aqui um estacionamento. Vamos deixar o Jardim Vasco da Gama. E vamos em direção ao Jardim do Império. Boa tarde. Você está no canal Fernandinho Itaúno, ó. E agora já estamos no Jardim do Império. Então são três jardins, tá, pessoal. Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama e agora aqui o Jardim do Império. E ali está, ó. O padrão do descobrimento. Mas antes, ó. Vamos passear aqui no Jardim do Império agora, ó. Ó. Vamos entrar aqui, ó. Olha que espetáculo, ó. Ali os cavalos, ó. Aqui um chafariz. Lá embaixo, o mosteiro dos Jerônimos. E ali o padrão do descobrimento, ó. O Osto falou que são quatro cavalos, ó. Aí, ó. Fazendo parte do nosso vídeo, ó. Olha que maneiro, pessoal, ó. Andando normal, ó. Como se nada estivesse acontecendo, ó. Não se assustaram, não, ó. Olha que maneiro. Tá vendo? É só aqui no canal Fernandinho Itaúna. Boa tarde, ó. Lá o mosteiro dos Jerônimos, ó. Olha, ó. Isso tudo ali, ó. É o que eu vejo de Jerônimo, ó. É o que eu vejo de Jerônimo, ó. Lá vendeu a terra. Desse lado tem um cavalo e lá do outro tem outro cavalo. Caraca, isso aqui é muito lindo. Tem que andar com muita calma aqui. Aqui tem que ir cedo e andar com calma isso aqui. É. É. Caraca, é muito bonito. É bonito, ó. Os trabalhos nas pedras que eles lá. E lá o padrão do descobrimento e o Rio Tejo. Nós vamos pra lá, ó. Que lugar sensacional. Sensacional, pessoal. Olha que top, ó. É. Aqui é o Jardim do Império. Tem que pegar uma 4 e meia. Um lugar simplesmente maravilhoso. Olha só que show. E vamos continuar rodando, ó. Olha que maneiro, pessoal, ó. Olha que jardim top. E a gente passeando aqui nesta tarde de quarta-feira, ó. Muito bem cuidado. Olha que árvore linda. Você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó. A gente dando um giro, ó. Aí, ó. Aí que maneiro, ó. As camisas. E agora nós vamos pro lado de lá, ó. Só que tem uma passagem subterrânea aqui, ó. Por baixo da ferrovia e da estrada. E aí está, ó. O padrão do descobrimento, ó. Vamos passar por lá, por essa passagem aqui, subterrânea, ó. Aí Carol aí na frente. Ó que lugar maneiro. Que passagem subterrânea top, pessoal, ó. Muito show, ó. Agora nós estamos indo para o outro lado, ó. Passando por baixo da estrada e da ferrovia, ó. Maneiro. Que lugar top, ó. Pessoal passando. Agora vamos subir aqui as escadas, ó. Como eu brinquei agora há pouco, né. Alguém tem que ir trabalhar, né. Então minha cunhada está trabalhando. O Osto foi lá buscá-la. E eu e minha mãe estamos aqui com o Carol, que agora é a nossa guia turística, ó. Ó, nós estávamos lá do outro lado, ó. Aí o ônibus de turismo, ó. E aí está na nossa frente o padrão do descobrimento, ó. Esse padrão do descobrimento, ele é de 1940, passou por uma reforma em 1960 e em 1985. É a atual configuração que nós estamos vendo, ó. Aí que top, ó. Aqui faz parte, pessoal, do Rio Tejo. Ali na frente tem uma entrada, ó. Para as embarcações poderem entrar, ó. Ah, é o que o Osto falou. E aí você vai, pode, olha aqui, a torre Belenorte saiu hoje, ó. Desde a vela, no Brasil, pelo Alto Capaz, pelo Brasil, a torre lá. Aí está, ó, o padrão do descobrimento. Que ele é de 1940, passou por uma reforma em 1960. Possui 56 metros de altura e tem como você visitá-lo, tá? Tem como você ir lá em cima. E aqui tem algo bem legal, ó. O quinto centenário do infante Dom Henrique, ó. E aí está, ó. Ao infante e aos portugueses que descobriram o caminho do mar, ó. Aí minha mãe, ó, tirando foto. Então, esse monumento foi construído em homenagem, né, aos portugueses que foram para o mar, ó. 56 metros de altura, ó. Aí esse calçadão imitando Copacabana, ó. E aí o Rio Tejo, ó. E aqui são alguns personagens, né, tem desse lado e do outro também, total de 32 personagens, ó. Que se destacaram nas grandes navegações, né, que colaboraram, né. Então, com certeza, Vasco da Gama está aí. Pedro Álvares Cabral também está aí, né. Então, tem muita gente. Olha que maneiro, ó. Estamos em Belém, ó. Colado na sua tela, ó. E aí o Rio Tejo, ó. Tem que tirar, tem que tirar tudo aí. Aí tem que ter cuidado, tem que gerar um barrão para cima aí do mar. Do outro lado, a coisa que é mais baixo. E ali a ponte 25 de abril, ó. Aí está, ó. A ponte 25 de abril. O outro lado também é Portugal, tá, pessoal? O outro lado do Rio, tá? Daqui partiram, né, os portugueses para conquistarem, né, ou descobrirem novas terras, principalmente a América, ó. A gente está rodando bem devagarzinho, mostrando tudo para vocês com essa tarde maravilhosa de 15 graus, ó. Olha que sol lindo. E aí o Rio Tejo, ó. As águas do Rio Tejo. Ó, passando ali um barcão grandão, ó. Ó, maneiro, ó. A gente conferindo, ó. E aí está mais uma vez o padrão do descobrimento, ó. E aí, alguns dos personagens que colaboraram para as grandes navegações século XV e século XVI, ó. Esse calçadão top aí, imitando Copacabana, né, mas os portugueses já falam o contrário, né? Que aqui foi feito o primeiro e Copacabana que copiou Portugal, né? E é. É. Eu vou lá e vou finalizar do outro lado. E aí, vamos pro outro lado. Não dá pra aguentar mais, não? Não, mas aí eu vou finalizar pra não ficar muito grande. Ah, sim. Aqui, tia, olha. É, falando um pouco da história desse... Trabalhado grande que tá aqui. E aí, ó. Falando sobre a rosa dos ventos, ó. Aqui tem várias informações legais, ó. Foi a África do Sul que ofereceu a Portugal. Em 1960. Ah, a carota botana tá vendo o teu nome. O Infante Dom Henrique. E aqui é a rosa dos ventos, ó. E aqui tem várias coisas legais, ó. Um mapa mundi aqui, ó. Aqui foi quando Portugal descobriu o Brasil, ó. As caravelas que não chegaram aí no Brasil. O navio pode entrar, tia, aí. Cabo da Boa Esperança. Não, pode ficar. Pode ficar. Tá atrapalhando, não. Foi quando os países foram descobertos. Alguns foram pelos portugueses, outros foram pela Inglaterra. Aí foram... Quando as caravelas iam chegando, iam colonizando. Colocavam, tipo, uma bandeira. É. Falando que aquele país já tava ocupado. É, já tava ocupado. Já tinha... Alguém já tinha chegado na terra. É, já tinha um dono no país. Isso, é. Foi muito maneiro esse mapa. Bem ilustrativo e explicativo. Onde eu disse que você é dauna, você gosta... Agora você vai dizer que você me fudeu. Porque tem dois, eu te dou. Tu vai me usando de fudão. É. É, tô. Não chamar em letro de fudão. Alguma... Essa aqui eu acho que é uma das paravelas portuguesas, ó. É. E grego, não me entendo. A gente falou da casa dela, que tem o circo de... Na bandeira de Portugal. É. Não, é igual. É igual. Muito maneiro nessa rosa dos ventos, ó. Com diversas informações, ó. A bandeira, a ilha madeira, a madeira aí, ó. Aqui lá, Portugal. Portugal, ó. Vendo? A ilha da... É, a ilha da madeira, o Soros. Olha que tá bonita. Trabalhador aí. Viva, já não sei. Caracelo. 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 Aqui. Muito lindo. Mariana Nova. E é muito ilustrativo isso aqui. É. A adventure. O que é? DoCEKERU свои. Olha. Um lugar simplesmente espetacular. E vamos continuar rodando Esse calçadão é muito top E ali o Rio Tejo E aqui do outro lado Mais algumas personalidades Que ajudaram Portugal A ir para os mares Lembrando que você pode ir lá em cima Subir 56 metros Uma parte que é elevador Outra é escada Muito top E aí o Rio Tejo Esse sol espetacular Aqui tem essa parte aqui Muito top Aí as bikes Século XIX A parte aqui está em obra Olha que lugar maneiro Para tirar belas fotos Pessoal Muito show Ali está o Museu de Arte Popular Aí um lago Aí os patinetes Que eu tenho comentado direto Custa apenas 10 centos por hora Pessoal E aí as bikes Muito show Aqui vale a pena você Alugar Precisa de um aplicativo Ali o lago E o Museu de Arte Popular E lá embaixo O Mosteiro dos Jerônimos E aí Olha que show pessoal Olha que imagem sensacional Você conferindo tudo Aqui no canal Fernandinho Itaona Então deixa o like O gostei O joinha O seu comentário E vamos continuar caminhando Já peguei Já E lá no fundo A torre de Belém Boa tarde É as nossas férias Em Portugal Olha que tarde maravilhosa Pessoal Olha que sol espetacular Que tarde maravilhosa Estamos em Belém Estamos em Portugal Você passeando junto com a gente Agora no momento está Eu, minha mãe E Carol Ai que show Um lugar totalmente lindo Para tirar belas fotos Esse lago aqui é chamado De espelho d'água Esse lago aqui é chamado De espelho d'água Lá no fundo A torre de Belém Muito show Um lugar simplesmente Maravilhoso E aí A gente mostrando para vocês Olha que show Muito lindo Você curtindo tudo Aqui no canal Fernandinho Itaúna Nesta tarde De quarta-feira Tudo de bom Então pessoal Vou ali beber uma água Respirar um pouquinho E na volta Nós vamos dar sequência E iremos lá Até a torre de Belém E aí está a ponte 25 de abril O rio Tejo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Então, vou tirar umas fotos, beber uma água, sentar um pouquinho e pegar o sol aí nesse final de tarde aí maravilhoso aqui em Portugal. Você curtindo aí as nossas férias Então, daqui a pouquinho Estarei de volta Já estamos aí com mais de 50 minutos Já de 20 Mostrando tudo pra vocês Aqui no canal Fernandinho Itaúna Então, daqui a pouco Estarei de volta Para nós irmos Caminhando até lá na Torre de Belém Então, ó Fique aí, não vai embora não Daqui a pouquinho estarei de volta Para mostrar muito mais Pra vocês É as nossas férias aqui Em Portugal Hoje é apenas o terceiro dia Que nós estamos aqui Então, quarto Boa tarde Deus te abençoe Daqui a pouco nós estaremos de volta Valeu, galera Tchau Fui Abraços Deus abençoe Tchau 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 Ainda é, né? Você quer que ele seja paralisou e vai nessa outra? Paralisa e começa a outra. Tudo finalizando aqui. Tchau, tchau.